Puxa M10 E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígio De você, por lembranças boas na minha memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei Virtualmente eu te bloqueei Tô imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Eu sou imaturo demais pra seguir você E me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígio De você, por lembranças boas na minha memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te odiar Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Eu sou imaturo demais pra seguir você E me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Tô imaturo demais pra eu não te ver Tô imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram já parei de ser de você Puxa M10 Puxa M10 Como diz meu empresário Carlos Beckham Remédio pra desprezo é cama Puxa M10 M10 Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando Preparados Sofrendo com o tempo Perdido Puxa M10 E quem vai se render E quem vai se render Pra todo casal Que se amam E amores mal resolvidos Amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo Perdido 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 A força Tô 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 Tamposta Tô 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 Quando vejo eu já tô é duro O teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se entende pelados, pelados, pelados Mas eu sempre volto Quando vejo eu já tô é duro O teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se entende pelados, pelados, pelados Puxa M10 Marceiro Bruno Iphone PA Vai meu filho Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa O nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto Quando vejo eu já tô é duro No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se entende pelados, pelados, pelados Mas eu sempre volto Quando vejo eu já tô é duro No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se entende pelados, pelados, pelados Quem tá apaixonado chora E quem tá largado bebe De dez pra voltar Há uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem é bem proporcional ao tanto que cê mente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai rastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh raiva Prometo que sua cama eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entro em acordo Oh ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh raiva Prometo que sua cama eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entro em acordo Oh ódio Puxa M10 Empresário Moral Carlos Beckham Ódio M Divulgações O Morão de São Paulo Me desce pra voltar Há uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem É bem proporcional ao tanto que cê mente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai rastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh raiva Prometo que sua cama eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entro em acordo Oh ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh raiva Prometo que sua cama eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entro em acordo Oh ódio Puxa M10 Você é vaqueiro e playboy Vem da Cine Vem com a bala de retransão profundo Eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu E foi bom enquanto durou tudo que a gente viveu O rede falou Você está a 15 metros do seu destino Eu tô pronto pra responder tudo que ela questionar Eu já enjoei, perdeu a graça se eu deixei de amar O exe falou Você chegou ao seu destino E não me faltam forças pra descer do carro e entrar na casa O que me desarmou foi ela me falar depois de um beijo A melhor hora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca E agora pra outra O que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Eu não sei onde isso vai Eu fui pra terminar Eu não dou conta de parar Se não me faltam forças pra descer do carro e entrar na casa E não me faltam forças pra descer do carro e entrar na casa A melhor hora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar E prometendo que ia voltar Eu fui pra terminar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Eu não sei onde isso vai parar Eu não sei onde isso vai parar Eu não dou conta de parar O celular tocando é o erro Me ligando pra errar Me ligando pra errar de novo Se eu aperto o verde Coração tá no perfeito Vai sofrer em dor Mas como é que não erra Se o seu queijo é o mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor Você apela Tá bom Tô indo Eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu quem vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu quem vou correndo Antes de você piscar Sua mala já vai tá descendo Vai meu filho Parceiro já céu Celula tocando é o erro Me ligando pra errar de novo Se eu aperto o verde Coração tá no vermelho Vai sofrer em dor Mas como é que não erra Se o seu queijo é o mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor Você apela Tá bom Tô indo Tô indo Eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu quem vou correndo Se é você que chama ou sou eu quem vou correndo Tá bom Quando cê menos espera Sua mala já vai tá descendo Eu já falei demais dessa paixão Que os meus colegas não querem mais me ouvir Por causa dela vou sair de casa Vou fazer serenata Vou me divertir Saiu de casa sendo um cigarro Seu paredão, vaquerim topado E de repente um guarda me para Eu falo na cara Eu tô apaixonado Teu guarda é eu Chorei, chorei, chorei Chorei de saudade Ela volta pra mim Não fico assim Bebendo pela cidade Teu guarda é eu Chorei, chorei, chorei De saudade Se ela voltar pra mim Não fico assim Bebendo pela cidade Vai cantar comigo Meu parceiro Gordinho, safado Diferente, saliente Deixa comigo Meu parceiro Vaquerim, playboy Essa é pra tomar cachaça Simba Eu já falei demais dessa paixão E os meus colegas Não quer mais me ouvir Por causa dela eu vou sair de casa Vou fazer serenata Vou me divertir Saiu de casa sendo um cigarro O paredão toca o gordinho safado E de repente um guarda me para Eu falo na cara Eu tô apaixonado Seu guarda eu chorei Chorei, chorei, chorei Chorei de saudade Se ela voltar pra mim Não fico assim Bebendo pela cidade Seu guarda eu chorei Chorei, chorei, chorei Chorei de saudade Se ela voltar pra mim Não fico assim Bebendo pela cidade Valeu meu parceiro Gordinho, safado Tamo junto Obrigado pelo convite Meu parceiro Vaquerim Essa é toque de mar Vambora Repertório novo do Vaquerim Playboy Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais terminante Vai doer mais terminante Vai M10 Quem tá apaixonado chora E quem tá largado bebe De 10 pra voltar Há uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem É bem proporcional Ao tanto que cê mente Dessa vez Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar Quem vai sofrer Quem vai rastrar Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh ódio Puxa M10 Empresário moral Carlos Beckham Me desse pra voltar A uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem É bem proporcional Ao tanto que cê mente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar Quem vai sofrer Quem vai rastrar Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh ódio Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh ódio Puxa M10 Repertório novo do Vaquerim Playboy Vai M10 Tu quer amor? Mas tu quer esquema Eu tô aqui Pra jogo Fala a verdade Na sinceridade Olho no olho Se tu quer me amar Eu vou te amar também Se tu quer me usar Eu vou te usar também Aqui é jogo aberto Ninguém é criança Vai ser love, sério Ou só uma transa É entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Oi tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Eu tô aqui Pra jogo Fala a verdade Na sinceridade Olho no olho Se quiser me amar Eu vou te amar também Se quiser me usar Eu vou te usar também Aqui é jogo aberto Ninguém é criança Vai ser love, sério Ou só uma transa É entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Mulher Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Atualizou Arte M Divulgações O Moral de São Paulo Cada minuto e segundo longe de você Me falta o chão, me falta o ar Me dá vontade de morrer De morrer Quantos minutos e segundos pra te encontrar Sentir o seu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que os minutos se transformam em muitos Me dá a impressão que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico louco, fico doido nesse apartamento Não consigo te esquecer sequer em nenhum momento Só penso em você Quero que você Quero que entenda O que eu sinto por você E nada é maior Quero que você Quero que você Eu quero que entenda E nada é maior do meu amor por ti E nem as estrelas E nem o infinito pode atingir O que eu sinto por você Eita guitarra maluca O teu swing é de arrepiar Mas quando eu tô afim de arrochar Eu peço a guitarra chorar Chora guitarra que eu quero arrochar 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 Eu mando essa guitarra chorar Chora guitarra que eu quero arrochar Chora guitarra que eu quero arrochar Chora guitarra que eu quero arrochar Vai M10 Vai M10 Se é repertório novo Vamos pro vaqueirinho playboy Vai M10 Meu parceiro Betinho David Beckham Eu não sou exemplo pra ninguém Você esperava o que? Você esperava o que? Como que eu vou ser o príncipe encantado Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem me ver Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou As M10 Bora minha galera do frango Estou no vaqueirinho e vim É só chamarando Eu não sou exemplo pra ninguém Você esperava o que? Você esperava o que? E como que eu vou ser o príncipe encantado O conto de fadas que tu foi fazer Então não vem me ver Acho que a nossa comunicação falhou Eu gritava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu gritava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se apaixonou Era gostoso mas você se apaixonou Repertório novo do Vaqueiro em Fremóio pra bater nos paredões Mulher bonita foi é e será a minha perdição Sem ter nenhum andar uma dor no coração Eu vou deixar de aboiar e chamar gado Eu vou morrer apaixonado Por mulher do cabelão E essa é a nossa Vem com o Vaqueiro e meu filho Puxa M10 Que maravilha ficar com você Todo final de semana É uma loucura vendo o amanhecer Mais dois colados na cama Nosso cinema é o bar Ouvindo aquele som Tem muita rainha que tem estela Tem uísque no bom Dançando daquele jeito Todos param pra ver O meu final de semana tem que ser com você O meu final de semana tem que ser com você O meu final de semana tem que ser com você O meu final de semana tem que ser com você Iê, 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 iê Nós dois colados na cama Nosso cinema é um bar, ouvindo aquele som Tem rádio que tem estela e tem o uísque do bom Dançando daquele jeito, todos param pra ver Meu final de semana tem que ser com você O meu final de semana tem que ser com você O meu final de semana tem que ser com você O meu final de semana tem que ser com você O meu final de semana tem que ser com você Valeu meu parceiro Caiozinho É nóis vaqueri Sucesso O meu final de semana tem que ser com você O meu final de semana tem que ser com você O meu final de semana tem que ser com você